Muito bem, as hoje... E o Lucas não quer sair da piscina! Lucas! Vem gravar o vídeo! O vídeo já começou e eu já tô todo molhado! Então se você aí de casa também gosta de vídeo de piscina, deixa um like aí pra gente saber! O Lucas tá todo molhado, mas eu tô seca! Então o objetivo do vídeo é que eu não me molhe! Já vai se molhar toda! Ei, pessoal, a gente teve uma ideia brilhante! A gente vai colocar essa piscina inflável aqui dentro da piscina gigante de verdade! Vocês de casa se inscreve no canal pela nossa ideia de colocar uma piscina dentro de outra piscina! Basicamente, a gente vai encher essa piscina aqui e tentar fazer com que ela seja uma boia gigante! E a gente vai jogar a Gi dentro dessa piscina aqui! Será que ela vai aguentar? Eu acho que sim! Eu tô muito ansioso pra ver o resultado! Essa piscina sendo uma boia de verdade! Vamos começar a encher a piscina agora! E aí? 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 Ei, pessoal! Antes de continuar o desafio de colocar uma piscina dentro de outra piscina, eu quero contar pra vocês uma super novidade! Finalmente, acabou de lançar o meu novo filme! Lucas Neto, hein? O Hotel Mágico! O filme mais esperado do ano! Você aí de casa já pode assistir hoje! Lá no NetNow! E eu vou deixar passando aqui agora o trailer pra você aí de casa conhecer mais sobre esse filme e se divertir muito junto com a sua família! Lucas e Gi estão de volta! Sorrindo! Tô nervosa com a nossa entrevista da televisão! São milhões de pessoas assistindo a gente ao vivo! Hoje, ninguém vai estragar o nosso dia! Uma nova aventura em um hotel muito especial! É uma honra receber os irmãos mais famosos da internet aqui! Eles vão encontrar amigos... Camila! Sejam bem-vindos ao Hotel dos Sonhos! E inimigos também! Me pregue, eu terei minha vingança contra o Lucas Neto! E Gi! Sozinho ninguém vai ficar Esse é o nosso caminho Nada mais vai mudar A vida é uma só E juntos fica melhor Eu não vou parar Nenhum segundo de cantar Três músicas inéditas Sessão de autógrafos cancelada Com motivos de... Dor de barriga Brincadeiras Diversão E mistério Para toda a família 24 horas por dia Você e eu Vivendo essa alegria O mundo todo é seu Lucas Neto em O Hotel Mágico Beijinhos! Quem gostou desse meu novo filme grita Eu, 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 eu E se você aí de casa também ficou animado com essa novidade É só você juntar toda a sua família Fazer uma pipoca Pegar o controle remoto da sua sala E assistir o meu novo filme Lucas Neto em O Hotel Mágico Mágico E agora vamos colocar a Gi dentro de uma piscina Para colocar dentro de outra piscina Será que vai dar certo? Eu estou muito ansioso Muito bem, gente A gente já deixou a piscina inflável bem cheia E agora é hora de fazer o teste A Gi já está preparada Olha ali Será que vai dar certo? Vamos jogar essa piscina dentro de outra piscina Espera aí Parece que deu certo Gi, vem É a sua vez de pular aqui Vamos lá O objetivo é a Gi não se molhar Vai Gi Um Dois Espera que eu estou nervoso Espera, espera Bota o perolito ali, irmão Está preparada? Eu já estou preparada Três Dois Um Espera, espera que eu estou nervoso Eu acho que vai afundar Essa piscina não foi feita para isso Ah, eu acho que vai segurar Três Dois Um Já Deu certo Deu muito certo A Gi não se molhou O primeiro objetivo foi concluído Então você aí de casa Se inscreve no canal Porque a nossa ideia deu certo Olha isso É uma piscina Dentro de outra piscina Dá para ficar em pé, né? Dá para ficar em pé? Calma Eita Escorrega Filma ali, Gi Escorrega ali, Gi Vai para o escorrega Vem para cá Para esse lado da piscina É legal? Muito legal Agora escorrega Usa o escorregador Vai É difícil ficar em pé Vai Não pode se molhar, Gi Segura a boca Vai Boa Piranita O objetivo deu certo, gente Ela não se molhou Mas agora Eu vou pular Como é que é? É a minha vez É a minha vez Vamos ver se ela me aguenta Só que tem um problema Se eu me molhar É porque a piscina vai virar E a Gi vai se molhar também Será que vai dar certo? Irmão, você vai pular daí? Eu vou pular daqui Também Eu vou ficar aqui Se prepare Um Dois Três E Start Estou nervoso Dá para ir assim não, Amanda? Tem que pular Tem que pular Três Dois Um Ação Eu estou na boia A piscina criou uma boia de verdade, gente Funcionou Não dá para ficar em pé Peraí Tá difícil Funcionou, Gi Ai Funcionou A gente não se molhou Então você aí de casa Se inscreve no canal Porque a nossa experiência Deu certo Ooooo Vamos colocar de lado Vem Sem se molhar, Gi Você não pode se molhar Você não pode se molhar, Gi Eu estou entalado O objetivo Foi concluído Com sucesso Quase que a gente se molhou Vem, vem para cá Escorrega Agora eu vou para lá Já que o nosso objetivo Deu certo Então você aí de casa Se inscreve no canal Para ficar legal Se inscreve no canal Para ficar legal Vai, vai, vai Se inscrever no Sem Parar Se inscreva aqui na tela Nós vamos brincar Deu certo E se você já se inscreveu no canal Seja muito bem-vindo E se inscreve no canal Ops Acho que eu fiz uma Besteirinha E no final do vídeo A Gi acabou toda molhada É brincadeira É brincadeira Não, 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 não Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Acontecer Acontecer